Como eu falei para vocês no domingo passado, agora eu vou mostrar um pouquinho da Semana Santa de Braga. O país é muito religioso e tem procissões lá de 1500, como a procissão dos Passos e da Etiomo. Elas são de 1500 e pouquinho, mas tem outras procissões muito famosas também que já são de 1900, como a procissão da Burrinha e o Enterro do Senhor. É muito legal e eu vou mostrar um pouco da cidade para vocês. Vem comigo! Ah, no final do vídeo também tem a nossa Páscoa. A cidade está toda enfeitada. A noite vira outra iluminação e vocês vão conhecer com a gente agora. Os melhores dias para você curtir a Semana Santa de Braga são quarta, quinta e sexta. No sábado, quase tudo já acabou. E no domingo, o domingo de Páscoa para curtir em família. Sábado, por mais que ainda seja a Semana Santa, é um dia mais tranquilo, sem procissões ou muitos eventos. Só dentro das igrejas que tem alguma coisa e lá a gente não pode filmar. Tem que respeitar a ressurreição de Cristo. O bom de Braga é que aqui é a cidade mais jovem de Portugal. Então, você vê muita criança pela rua, muita brincadeira e muita coisa legal. E nessas épocas de feriado, então, a cidade fica lotada e muito bonita. A procissão de Etiomo É uma das mais antigas daqui de Braga. São 500 figurantes. E tem os farricocos, que representam os penitentes da época da Idade Média. Eles são vestidos de preto, pés descalços e andam pela rua da cidade. Fica agora um pouquinho dessa linda procissão para vocês verem. Fica agora um pouquinho dessa linda procissão para vocês. Fica agora um pouquinho dessa linda procissão para vocês. Fica agora um pouquinho dessa linda procissão para vocês. Fica agora um pouquinho dessa linda procissão para vocês. Aplausos 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 Vai, 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 vai Vamos pegar mais, vamos pegar mais Mamãe Despeja aqui Despeja aqui Muito bem, vai pegar mais, vai pegar mais Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vai onde está Vamos pegar mais Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vamos dizer É só a vida ali. Quer de novo? Mas já foi uma vez só. A Zé Coelha... A Zé Coelha ajudou a esconder. Você quer virar o Zé Coelho? Isso, dá bonito. Mostra para o papai. A Zé Coelha...